Bom, em primeiro lugar, em nome da organização, muito obrigado por terem vindo ao nosso torneio. Queria que fizesse um breve resumo da vossa participação aqui no torneio. Para já tenho a agradecer sempre os convidados para este excelente torneio, que é sempre uma honra para nós estarmos cá presentes. Por outro lado, sabemos que ganhamos num grupo muito complicado, somos uma equipa muito limitada, um clube muito limitado, e à prioridade sabemos que íamos ter dificuldades. Fizemos o nosso melhor, o interesse é prestigiar o torneio, e viemos cá, protegemos o torneio, e estamos satisfeitos por isso. Os objetivos do Vinhense para o torneio passavam por fazer uma participação digna, trouxeram uma equipa mais B, mais A, como é que foi? Não, trouxemos a nossa equipa normal, sabendo das limitações que a gente temos, não é? Sabemos que as outras equipas eram todas superiores, a priori, têm condições de trabalho diferentes das nossas, viemos cá fazer o nosso melhor e prestigiar o torneio acima de tudo. Muito obrigado e uma boa pássima para vocês, em nome da organização.